Olá, Fera! Essa questão aqui já é um pouco mais trabalhosa, certo? Porque ele tem vários problemas em um só. Lembre que o Enem colocou uma já muito parecida com essa. O Enem gosta de movimento circular. Então vamos lá. Ele disse que a frequência de rotação aqui de A, que está conectada ao motor, frequência de rotação de A, é de 75 RPM. A gente pode tranquilamente passar isso aqui para Hertz, perfeito? Que é o sistema internacional. Só que assim, essa questão como ela é aberta, eu já olhei lá no gabarito e ele quer a resposta dele, da pergunta, em RPM. Então eu vou deixar isso aqui em RPM, ok? Por enquanto eu vou deixar ele em RPM. Depois eu posso até passar para Hertz. Então vamos lá. A pergunta dele na letra A é, sabendo os raios de todos eles, que ele deu aqui na questão, calcule a frequência de rotação de B e de C. Calcule a frequência de rotação de B e de C. Vamos logo fazer a de A com B, porque A com B constitui o problema importante tipo 2, que é aquele em que A e B têm a mesma velocidade linear, perfeito? Mesma velocidade linear, que é a transmissão de movimento. Velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. A linear dos dois são iguais. Então a gente já pode partir aqui, resolvendo a letra A, para esse raciocínio. Sabemos também que V é igual a ômega R. V é igual a ômega R. Uma das fórmulas mais famosas aqui do movimento circular. Então vamos lá, vamos substituir aqui. No lugar de VA, eu posso colocar ômega A vezes RA. No lugar de VB, ômega B vezes RB. Perfeito? Como aqui nós temos RA e RB, qualquer unidade que eu colocar aqui para o RA, se o RB estiver na mesma unidade, elas vão cortar. Então não precisa se preocupar em estar passando para o sistema internacional os raios. Mas lembre, qualquer dúvida que você tenha na hora de uma prova, meu conselho é que você passe para o sistema internacional. Mas entende aqui, né? Já que aqui tem RA de um lado e RB do outro, qualquer unidade que eu coloque aqui, se eu colocar a mesma para o B, ela vai cortar. Então vamos lá. Sabemos também que tem uma formulazinha para a ômega. Ômega pode ser calculado como 2πF. Aqui fica ômega A, 2πFA, vezes RA. Ômega B, 2πFB, RB. Cortou 2π com 2π, a gente pode substituir os números. Nós temos FA igual a 75 RPM. Vou até colocar a unidade aqui para que você consiga ver ela cortando. RA, ele deu o que é 10 centímetros. RA, 10 centímetros. FB vou encontrar agora. E o raio de B é de 15 centímetros. Então, repara. Se a gente olhar para a equação com as unidades, ela vai cortar aqui o centímetro com centímetros. E o FB vai acabar dando em RPM. FB vai dar 75, simplificando por 15, dá 5. 5 vezes 10, 50. Então, nós temos aqui 50 RPM. RPM é a frequência da B, da roda B aqui, da engrenagem B. Só que repare. A engrenagem B, ela é solidária à engrenagem C. Se B der uma volta, C também dá uma volta no mesmo tempo. Isso quer dizer que as duas têm aquela parte angular igual. Constituir o problema importante tipo 1 que nós vimos em sala. Se um dá uma volta no tempo, o outro dá a volta no mesmo tempo. Isso quer dizer que eles têm a mesma frequência, o mesmo período e a mesma velocidade angular. Então, a frequência de C é igual à frequência de B, que é de 50 RPM. No gabarito lá, ele deixou em RPM. Então, está aqui. Essa é a resposta da letra A. Só que, como a gente é um pouco teimoso, a gente vai passar isso aqui para hertz, perfeito? Só para ter esse número aqui. Vamos lá passar. Como seria o gabarito se eu tivesse passado isso aqui para hertz ou lá em cima para hertz? Tanto faz. Vamos lá passar. A gente sabe que 1 hertz, 1 rotação por segundo, corresponde a 60 rotações por minuto. Elas são equivalentes. Então, quantos hertz seria? 50 RPM. Fazendo aqui meio pelos extremos, a gente encontra que essa frequência daria 5 sobre 6 hertz. Então, a resposta poderia ser 50 RPM ou 5 sobre 6 hertz. Tanto faz. Ok? E agora vem a pergunta da letra B. Na letra B, ele quer a velocidade linear do ponto P, pertencente à periferia da engrenagem C. Sendo que ele nos deu o raio da engrenagem C, que é de 8 centímetros. A gente pode deixar isso aqui em centímetros e deixar isso aqui em RPM, que está relacionado com minuto. E aí, a velocidade sairia em centímetro por minuto. Não tem problema nenhum, já que a questão é aberta. E ele não pediu uma unidade específica. Se a gente deixasse aqui em centímetros e usasse aqui em hertz, lembre que o hertz está relacionado a segundo. Então, sairia em centímetro por segundo. E por aí vai. Passando aqui para metro e deixando aqui em RPM, sairia em metro por minuto. Passando aqui para metro e deixando isso aqui em hertz, que está relacionado com segundo, sairia em metro por segundo, que é o sistema internacional. No gabarito oficial da questão, ele colocou no sistema internacional. Ele até meio que se contradiz, né? Colocou o gabarito fora do sistema internacional na frequência, mas na letra B ele colocou no sistema internacional. Então, a gente vai passar isso aqui para metro, que daria 8,10⁻², ou 8 sobre 100. Metros, tanto faz. Vou deixar em forma de fração, porque no gabarito lá atrás está em forma de fração. 8 sobre 100 metros. Posso simplificar, mas vou deixar para simplificar no final. E vou usar a frequência de C. Lembre que isso aqui é a frequência de C, viu? Ou A de B ou A de C. Vou deixar ela em 5 sobre 6 hertz, que aí vai sair em metro por segundo, que é o que o gabarito lá atrás está. Então, vamos lá. Se a gente tem a frequência de C, a gente pode calcular o ômega de C. Quem seria o ômega de C? O ômega de C dá 2π vezes a frequência de C. Então, daria 2π vezes 5 sobre 6. Isso aqui vai dar 10π sobre 6. Vou deixar assim, vou simplificar tudo no final. Radiano, como a que está em hertz, é segundo, radiano por segundo. E a gente sabe que V é igual a ômega R. Portanto, Vc é ômega C vezes RC. Vc, ômega C é 10π sobre 6. E o RC é 8 sobre 100 metros. E aí nós vamos ter o Vc em metros por segundo. Vai cortar o 10 aqui com o daqui de baixo. E aí vai ficar 8π sobre 60. Vamos simplificar mais uma vez. Podemos simplificar aqui por 4, que aí daria 2π sobre 15 metros por segundo. E esse é o nosso Vc, a velocidade na periferia da roda C. Ok? Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.